Dicas para youtuber iniciantes, transição, efeito e muito mais. Oi gente, tudo bem? Então gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês, assim, pra vocês que gravam vídeo, pra você aí que quer fazer alguma coisa diferente no seu vídeo, várias transições, assim, sabe aquele negocinho, esse aqui ó, esse mesmo que você tá passando aqui ó, do meu Instagram, aproveita e já me segue. Eu vou disponibilizar vários aqui pra vocês, de Facebook, de Twitter e do Instagram mesmo. Então, como eu gravei um vídeo há um tempinho atrás aí com dicas para youtuber iniciantes, e falei que iria trazer mais vídeos, assim, aqui pro canal, mas tem um bom tempo, né, que eu não trago. Então, hoje eu resolvi trazer um vídeo aí pra ajudar você a deixar seu vídeo mais criativo, mais interessante e mais legal, né? Então gente, se você gostou desse tema de vídeo, não esquece aí de deixar aquele like, aquele dedinho pra cima, o seu joinha. Vou esperar você deixar o seu joinha. Pronto, né? Então, bora lá que eu vou mostrar todas as transições pra vocês. Uma das transições é essa aqui, que quando eu comecei o canal, gente, eu não sabia nada. Então eu vou passar pra vocês aí algumas coisas que eu aprendi. Espero ajudar vocês. E aí E aí E aí E aí Drop it No Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Cicando no sininho Cicando em todos aí Pra você não perder nada Aqui do canal Então se você quiser mais vídeos como esse Comentem aqui embaixo bastante Compartilha também Que sempre eu trago vídeo aí Pra ajudar você Eu vou ficando por aqui Deixando aquele Beijo de sempre Pra você Tchau, tchau. Tchau, tchau.